Amém! Saúde aos irmãos com a paz do Senhor! Amém! Quantos nessa noite podem dizer Pastor, eu estou alegre! Aleluia! Glória a Deus! Nessa noite é uma noite especial para nós Nesse mês Mês de missões Na nossa igreja Em a Cristã Evangélica Em Pouso Moriário Também em Lucaina E queremos Agradecer De uma maneira muito especial Ao Pastor Jadir Da igreja de Cristã Evangélica Boas Novas Ali em Anápolis Que nesta noite Se dispôs A trazer a bendita Palavra de Deus Pastor Jadir Muito obrigado Por ter aceitado O nosso convite Para nós É um privilégio É uma honra Receber o irmão Aqui Na nossa igreja Para pregar Falar Do Evangelho de Cristo Seja bem-vindo Pastor Jadir Que Deus possa Lhe usar Nessa noite De uma maneira Poderosa Para falar Em cada coração Amém? Que Deus abençoe Prega Prega Pastor Jadir No nome De Jesus Boa noite Graças e paz Aos irmãos Da igreja de Cristã Evangélica De Pouso Molhado Eu tenho o privilégio Hoje à noite De compartilhar Com os irmãos Uma mensagem missionária Um desafio missionário E eu quero agradecer Ao Pastor Elias Que fez esse convite Então estou aproveitando Essa oportunidade Para desafiar os corações Dos irmãos Para missões Eu sou o Pastor Jadir Siqueira Eu sou o Pastor Aqui na Igreja Cristã Evangélica Boas Novas Em Anápolis Estamos há 18 anos Servindo aqui Nessa igreja Também junto Com a minha esposa Nós somos missionários Desde 1988 Servimos Por muitos anos Na Missão Novas Tribas Do Brasil E agora Também servindo Na Missão Cristã Evangélica Junto com o Pastor Glauco Nós estamos na direção Dessa missão Com o objetivo De dar todo o apoio De fazer com que os missionários Cheguem nos mais diversos locais No Ministério Na Igreja Além de pastoreio É claro Nós também temos Priorizado A tarefa missionária O empreendimento missionário É algo que Tem sido nossa prioridade Na Igreja Graças a Deus Depois desses anos Nós estamos Envolvidos Com diversos tipos De povos Tanto ribeirinhos Quanto sertanejos Também indígenas Muçulmanos Através dos nossos missionários Eu quero compartilhar Hoje à noite Com os irmãos No Evangelho de Mateus Capítulo 9 Começando com o versículo 35 Evangelho de Mateus Capítulo 9 Começando com o versículo 35 Os irmãos me acompanhem Nessa leitura bíblica E percorria Jesus Todas as cidades e povoados Ensinando nas sinagogas Pregando o Evangelho do Reino E curando toda sorte de doenças e enfermidades Vendo ele as multidões Compadeceu-se delas Porque estavam aflitas e exaustas Como ovelhas que não tem pastor E então se dirigiu a seus discípulos A Seara na verdade é grande Mas os trabalhadores são poucos Pogai, pois, ao Senhor da Seara Que mande trabalhadores para a sua Seara Vamos orar ao nosso Deus e Pai Pai querido Nós te damos graças pelo dia Te damos graças pela salvação em Cristo Jesus Também te agradecemos pelo privilégio que temos De servi-lo na tua obra, Pai Eu quero te agradecer por esta igreja Cristã Evangélica Impou-nos um olhado Pela vida de cada irmão Pela vida da liderança dessa igreja Do seu pastor Elias Pedindo a benção do Senhor Que o Senhor continue usando Essas vidas preciosas na tua obra, Pai Quero que o Senhor nos abençoe Nesse culto de missões Que o Senhor mesmo use a tua palavra Para edificar vidas Encorajar e desafiar também Quanto ao envolvimento na obra missionária É isso que te pedimos Em nome de Jesus Amém Qual é o tamanho da tua visão? Esta pergunta pode ser feita Baseado nesse texto bíblico de Mateus Porque exatamente Sobre a visão de Jesus É que está centrada esta mensagem Nós precisamos ter uma visão correta Do que é a obra missionária Se nós não tivermos Uma certeza De que o campo é o mundo Nós não iremos além Da nossa cidade Além dos nossos vizinhos E dos nossos familiares Aqui Jesus Ele está Fazendo o ministério Que Deus lhe confiou E ele faz isso com fidelidade Logo no final da sua vida em ministério Lá em João capítulo 20 Versículo 21 Jesus fala com os discípulos Ao aparecer para eles mais uma vez E disse-lhes por Jesus outra vez Paz seja convosco Assim como o Pai me enviou Eu também vos envio Então Jesus foi enviado pelo Pai Para salvar o perdido Ele veio buscar o perdido E agora ele está Conferindo essa missão Aos seus discípulos E por sua vez confeririam também Aos seus discípulos E chegando até nós A igreja do Senhor Jesus Então a igreja de Jesus É uma igreja enviada ao mundo Ela tem uma missão E esta missão é ir por toda parte Por todo mundo Pregar o Evangelho A toda criatura A missão de Jesus Era percorrer todas as cidades E povoados Ensinando Pregando e curando Como o verso 35 afirma Percorria Jesus todas as cidades E povoados Ensinando nas sinagogas Pregando o Evangelho do Reino E curando toda sorte De doenças e enfermidades Jesus não ficou sentado Esperando que as multidões Viessem até ele Pelo contrário Ele foi Ele foi até os poluados Ele foi até a sinagoga Ele foi à beira do mar da Galileia Ele subiu as montanhas Onde estava o povo Onde estava a multidão Lá estava Jesus Sinando Pregando Curando Indo até onde está A multidão Como a igreja Foi enviada ao mundo Ela também deve percorrer Todas as cidades Poblados Anunciando o Evangelho Do Senhor Jesus Cristo Há muitos lugares Muitos povos Que não ouviram o Evangelho Então são povos Não alcançados Povos que precisam Receber essa mensagem De salvação Mas a igreja Ela não chegará Aonde ela não pode enxergar Ela não conseguirá Ir além De onde alcança A sua visão Então a missão De uma igreja É exatamente Do tamanho Da visão Que ela tem A igreja precisa enxergar A obra de Deus Da mesma maneira Como Jesus a enxergou Esta é a proposta Desse texto bíblico Aqui em Mateus capítulo 9 Jesus enxerga A obra de Deus A seara De duas maneiras Ele usa duas metáforas Aqui O verso 36 Assim Vendo ele As multidões Compadeceu-se delas Porque estavam aflitas E exaustas Como ovelhas Que não tem pastor Ele enxerga A obra de Deus Como um rebanho As multidões Como um rebanho Mas também Ele enxerga Como uma seara Que é grande Duas metáforas De duas atividades Tanto O cuidado De um rebanho Quanto O cuidado De uma lavoura Exige trabalho Duro Os irmãos Que conhecem Muito bem Isso Sabem Que não é fácil Cuidar de gado Também não é fácil Cuidar de uma lavoura Sem suor Sem Dedicação Sem trabalho Duro Essas são as metáforas São as comparações Que Jesus faz É trabalho E para realizar trabalho É preciso de Trabalhador É exatamente Esta mensagem Que ele está passando Então essa visão De Jesus Ela nos mostra A amplitude Da obra E a primeira maneira Que nós vemos aqui Como Jesus Enxerga Essa obra É a visão Das multidões Exatamente aqui No versículo 36 Que nós acabamos De ler Aí diz assim Vendo ele As multidões Jesus tinha Uma visão ampla Ele sabia Que o campo Era o mundo E até os confins Da terra O evangelho Deve ser pregado Então ele não se limitou Ali a região Da Galileia Judeia Samaria Mas ele tinha Uma visão Que alcançava longe A igreja Precisa ter Uma visão Ampliada Também Ela não pode Enxergar Apenas ao redor Do seu templo Ali na sua cidade No seu estado Mas ela tem Que levantar os olhos E enxergar Até os confins Da terra A igreja Não pode sofrer De miopia espiritual Ela precisa Enxergar longe Ela precisa Alargar A sua estratégia No sentido De que O mundo Seja alcançado Com o evangelho Agora vendo As multidões Jesus Compadeceu-se Delas Ele viu A situação Das multidões E ele Condoeu-se Por dentro A palavra Aqui para Compadecer Tem o sentido No grego No original De sentir Algo lá Nas entranhas Lá no íntimo Bem lá dentro Uma profunda Compaixão E ele Compadece Porque ele Viu a situação Em que se Encontravam As pessoas É mencionado Aqui Que essas Multidões Estavam aflitas Pessoas Ansiosas Preocupadas Desesperadas Sem Nenhuma Saída E também Exaustas Ou seja Pessoas Doentes Já Com as Suas Forças Debilitadas Adoecendo E fraquecendo E morrendo Sem conhecer A verdade Então ao ver A situação Das multidões Ele compadeceu-se Delas Nós não podemos Ser indiferentes A nossa geração Ou o que está Acontecendo Ao nosso redor Nós estamos Vivendo Numa época Em que as pessoas Estão Aflitas E exaustas Elas não Têm A verdade Elas não Têm Esperança Elas estão Numa situação Muito complicada Como Paulo fala Em Efésios Capítulo 2 Versículo 12 Dizendo Sobre os perdidos Não tendo esperança E sem Deus Nesse mundo Imagina A situação Das pessoas Seus vizinhos Seus conhecidos Seus parentes E até daqueles Que estão Em lugares Tão distantes Em outros Continentes Em terras distantes Onde nunca O Evangelho Chegou ainda Essa é uma tarefa Da igreja E para que ela Se empenhe Nessa tarefa Para que ela Realize Essa missão Ela precisa Ter uma visão Assim como A visão De Jesus Vendo as multidões E vendo a situação Que se encontrava Essas multidões Aflitas E exaustas Milhões De pessoas Estão morrendo E indo Para o inferno Muitos crentes Já leram Esse texto Já ouviram Essa mensagem Mas nem se importam Com isso Então Quando sentimos Compaixão Nós não agimos Mais com indiferença Mas nos tornamos Sensíveis A situação Miserável Em que se encontram Os povos Sem Jesus Cristo A compaixão De Jesus Fez com que ele Fizesse algo A favor Daquelas multidões Ele não ficou parado Mas ele agiu A favor Das multidões Meus irmãos Uma igreja Parecida com Jesus É uma igreja Que tem compaixão Das multidões Ela não consegue Ver A realidade Do perdido A situação Das nações Sem Deus Com os olhos Secos Não há Como não ter Largo nos olhos De saber O destino Eterno Dessas pessoas Que partem Desta vida Sem a salvação Em Jesus Cristo Então Um crente Parecido com Jesus É um crente Que se compadece Em que o seu coração Dói Quando ele Sabe da realidade De perdição Em que se encontram As pessoas E essa igreja Ela se incomoda Com a situação Do mundo E como ela se incomoda Com a situação Do mundo Ela incomoda O mundo também Com a pregação Do evangelho Porque a verdade Incomoda A mentira Lá em Atos Fala que Aqueles que Transformaram o mundo Chegaram também aqui Se referindo A Tessalônica Viraram o mundo De cabeça para baixo Estavam incomodando O mundo Com a mensagem Do evangelho E aquela Igreja Que incomoda O mundo Ela não se acomoda Ao mundo Ela está Separada Do mundo E ela incomoda O mundo Com a palavra Que ela prega Que ela Testemunha Então Essa visão Das multidões Ela é muito Importante Porque Quando a igreja Tem essa visão Ampla Quando ela consegue Enxergar Que o campo É o mundo Então ela se envolve Na obra Missionária Não importa o tamanho Da igreja Não é a questão De Dinheiro Não é a questão De Número de membros Mas é a questão De tamanho De visão Aquilo que for preciso E possível Para que aquela igreja Faça Ela o fará Deus está Muito mais Interessado Na fidelidade Da igreja Do que Na quantidade De trabalho Ou de pessoas Envolvidas No trabalho Mas a fidelidade É o que Deus Está procurando Uma visão Como a visão De Jesus Então Jesus viu As multidões E compadeceu Delas Mas Jesus Também viu A Seara Aqui no Verso 37 Então se dirigiu A seus discípulos A Seara Na verdade É grande O que é a Seara? Seara é o campo É o local De trabalho O local De plantar De semear De ceifar De colher É o campo Missionário É o mundo São as nações São os povos São as etnias Embora Qualquer um Possa dizer Que a Seara É pequena A palavra De Deus Continua afirmando Que a Seara É grande Porque ela É o mundo Todo É o mundo Que a igreja Foi enviada Essa igreja Tem uma obra Global É ir de por Todo mundo Pregai o evangelho A toda criatura Gente De todas as etnias Tribos E nações São o alvo Da obra Missionária E ao ver A Seara Ele Classifica Ao tamanho Da obra Diz assim A Seara Na verdade É grande Na verdade Essa é a verdade Sobre a Seara A visão Do campo Uma teologia Deficiente Ou uma Missiologia Fraca Encurta A nossa visão Missionária Isso É o que a gente Chama de Miopia espiritual Quando não temos Uma teologia Correta E uma Missiologia Adequada Nós nos Concentramos Apenas Em trabalhar Ao nosso redor Nós nos limitamos Aquilo que a gente Consegue ver Ao nosso redor Mas o campo É o mundo E isso É a verdade Qualquer coisa Que fuja Disso Não é verdade Então a Seara Na verdade É grande É Uma pequena Uma pequena Visão Diminui O tamanho Da Seara Então igrejas Que tem Uma visão Militar Uma visão Pequena Elas nunca Se envolverão Com um trabalho Transcultural Por exemplo Vamos imaginar Aqui nós Com um casal De missionários Nosso Na Indonésia Trabalhando Com muçulmanos Nós poderíamos Pensar assim Nós estamos Investindo Nesse casal Estamos Enviamos Ao seminário Enviamos Ao campo Estamos sustentando Mas Provavelmente Nós nunca Teremos Um cidadão Da Indonésia Convertido Vindo da nossa igreja Ele não será Membro da nossa igreja Ele não Contribuirá Com a nossa igreja De alguma forma Essa é uma visão Errada Nós estamos Investindo No reino Um dia Nós encontraremos Este da Indonésia Como também Lá de Angola Onde temos Outro casal De missionários Ou de Moçambique Onde está Outro casal De missionários Ou entre os indígenas E alumanos Que temos também Missionários Ou entre os ribeirinhos Onde temos Missionários Ou entre Sertanejos Ou qualquer outro Segmento Humano Étnico Nós encontraremos Lá no céu Esse é o verdadeiro Investimento Da igreja Uma alma Vale mais Que o mundo Inteiro Uma só alma Vale mais Que o mundo inteiro Ainda que Todo esforço Da igreja Todo envolvimento Da igreja Resultasse Na salvação De uma alma Já teria valido A pena Mas nós sabemos Que na sua bondade Deus concede Que muitos Cheguem a Cristo Ao ouvir o evangelho E esta É o que nós esperamos Isto é o que nós esperamos Resultado Que nós esperamos Ao nos envolvermos Com missões Então é muito grande O nosso foco Deve ser o mundo todo E esta é a evolução Missológica Do meio de átomos Começou ali em Jerusalém Mas estendeu Para a Judéia Samaria E até os confins da terra Logo nós vemos O evangelho chegando Em Antioquia da Síria Aquela igreja Forte nascendo Logo enviando Missionários Na primeira Viagem missionária Segunda Terceira viagem missionária E tudo começou ali Em Jerusalém E o evangelho Se expandiu Então a visão Das multidões Com compaixão A visão Da Seara Com entendimento Que ela é grande A Seara É grande Nós precisamos ver A obra de Deus Como Jesus A vê Que são multidões Afritas e exaustas E há uma Seara Muito grande Para ser trabalhada Para ser cuidada Para ser ceifada E essa Seara É o mundo Mas Jesus Também Vê uma necessidade Aqui No verso 37 Ainda A Seara Na verdade É grande Mas os trabalhadores São poucos Essa realidade Não tem Mudado Mesmo Através dos anos Parece que Sempre Os trabalhadores São poucos Então existe Um porém Aí relacionado A esta grande Obra a ser realizada É que Há uma necessidade De trabalhadores Nós poderíamos Pensar que Tem tanta gente Envolvida No meio cristão Mas o que está Dizendo aqui É que há necessidade De trabalhadores Pessoas que Coloquem a mão no arado E não olhem Para trás Não desistam Homens e mulheres Que não Negociem suas Corrições Bíblicas Irmãos Irmãs Que lancem A semente Do evangelho Que reguem Com as suas Váginas E até mesmo Com o seu sangue Mas que Não desistam Da obra Sem retorno Sem renúncia Sem olhar Para trás Então esses São os trabalhadores Que são esperados Que se envolvam Na obra missionária Pessoas comuns Mas pessoas Consagradas Pessoas entregues Nas mãos Do Senhor Totalmente Comprometidas Com Deus E com a sua obra Esses são os trabalhadores Esses são os trabalhadores Que nós Precisamos Na obra De Deus E a realidade Que Jesus afirma Aqui E que nós também Comprovamos ainda Hoje É que os trabalhadores São poucos Continuam sendo poucos A maior parte Do mundo A maior parte do mundo Ainda não é alcançada Nós podemos pensar Na China Por exemplo Há milhões De pessoas Ali Que não Viu o Evangelho E aí Pensamos na Índia Outros tantos De milhões De pessoas Que ainda Também Não ouviram O Evangelho E os povos Minoritários Aqueles que estão Embrenhados Nas matas Nas ilhas Nas montanhas Pessoas que nunca Ouviram O Evangelho Enquanto Nós estamos Aguardando A volta De Cristo No arrebatamento Há pessoas No mundo Que nem sabem Que Ele veio Uma primeira vez E isso Não é justo No nosso Meio Onde vivemos Nós temos Facilidade De adquirir Uma Bíblia Nós temos Bíblias Em smartphone Nós temos Bíblia No computador Nós temos Bíblia No iPad Nós temos Muito Muito acesso A palavra de Deus Mas há Povos do mundo Que não tem Uma palavra Não tem Uma frase Das escrituras Traduzida Na sua língua Eles não tem Missionário Eles não tem Nenhum contato Com alguém Que já nasceu De novo Então há Uma necessidade Muito grande De que a igreja Se empenhe Para que pessoas Ouçam do Evangelho Nós começamos Aqui Ao nosso redor Alcançando Vizinhos Alcançando Parentes Alcançando Pessoas Que A gente Se relaciona Nós começamos Por aqui É claro Que é necessário Que essas pessoas Sejam alcançadas Mas não se limita A elas O campo É vasto O campo É o mundo E há muita Gente Precisando Ouvir Do Evangelho Vocês poderiam Pensar Mas há tanta Gente envolvida No ministério Tanta gente Nos campos Mas o fato É que há Poucos Trabalhando Parece que A preocupação Com as coisas Desse mundo Tem enchido As mentes E os corações Dos crentes E nós somos Advertidos Somos exortados Por Paulo Lá em Colossenses Capítulo 3 Versículos 2 e 3 Onde diz assim Pensai Nas coisas Lá do alto E não Nas que são Aqui da terra Porque morrestes E a vossa vida Está oculta Juntamente Com Cristo Em Deus Então é preciso Desapegar-se Dessas coisas Elas são necessárias Nós precisamos Dela Mas não são As principais Eu nunca vi Gaveta Em caixão Nem caminhão De mudança Em sepultamento Em enterro A gente não leva Nada disso Mas tudo aquilo Que fizermos Para Deus Ficará Por toda Eternidade Uma das maiores Mentiras do diabo É convencernos De que pessoas Não estão interessadas Na palavra de Deus Em ouvir o Evangelho E que é uma perda De tempo Falar de Cristo Para eles Essa é uma mentira Não é verdade Talvez a maneira Que nós utilizamos Não é a correta Talvez nós Nós nos tornamos Chatos Pedantes Nem insistindo E muita gente Confunde Pregar o Evangelho Com convidar Para a igreja Muitas vezes Se limita Apenas a convidar Aquela pessoa Para ir para a igreja E sabe de uma coisa A maioria Dos incrédulos Daqueles que não Tem Jesus Nunca entrará Numa igreja Evangelica Ali é o último lugar Que eles irão Mas é lá fora Fora das quatro paredes É que nós vamos Alcançá-los E é lá fora Que é o nosso Campo missionário Começando Aonde nós moramos Mas Estendendo Até Os confins Da terra Mas há uma urgência Nessa obra Ela é urgente Teologicamente Por que que é urgente Teologicamente? Porque Deus se revelou Na sua palavra Então se eles não Ouvirem a palavra Eles não tem como Crer em Jesus A fé vem Pelo ouvir A palavra A palavra de Deus Então é ouvindo Que a fé Ela se materializa Ela é colocada Na pessoa certa A pessoa de Jesus O sacrifício certo O sangue de Cristo Então as pessoas Precisam ouvir Essa verdade Sobre a existência Do céu e do inferno Então ela é urgente Teologicamente Mas também Ela é urgente Espiritualmente Porque as pessoas Estão espiritualmente Perdidas Seus espíritos Estão mortos Elas estão Alheias ao Evangelho Separadas De Jesus E se morrerem Em tal condição Estarão banidos Da face Do Deus Todo-Poderoso Para sempre Não haverá esperança Não há uma segunda chance Após a morte Ela é urgente Espiritualmente Mas também Ela é urgente Fisicamente Porque a morte Chegará para todos E não haverá Oportunidade De salvação Após a morte Então a única oportunidade Que essas pessoas Têm É hoje É agora E nós não podemos Perder essas oportunidades Quer seja oportuno Quer não Insta Prega Admoeste Aproveita as oportunidades Nós não sabemos Quanto tempo nós temos Nem quanto tempo As pessoas Têm ainda Então para que Não vivamos Frustrados E até com remorso Por não ter aproveitado A oportunidade Com alguém que já partiu Sem Cristo Nós precisamos Ser dirigentes Dedicados E prontos A aproveitar As oportunidades Que Deus Está nos dando Enquanto é dia Porque a noite vem Enquanto ninguém Pode trabalhar Mas também Essa obra é urgente Estatisticamente Porque a grande maioria Das pessoas do mundo Ainda não ouviu o Evangelho Eles não conhecem A Cristo Eles não tem A palavra de Deus Eles não tem O testemunho De alguém Que possa falar Sobre o caminho Da salvação A não ser que a igreja Vá até lá Essa igreja Que foi enviada Ao mundo Chega até lá Com a palavra De salvação Então ela é urgente Estatisticamente Muita gente ainda Não ouviu o Evangelho Mas também Ela é urgente Estratégicamente Porque a igreja De Cristo É a estratégia De Deus Para alcançar Os perigos Ele não vai usar Anjos Ele vai usar A igreja Deus não tem Outra mão Outros pés Outra boca E não as suas E as minhas Para anunciar O Evangelho É uma responsabilidade Nossa Se nós não Fizermos Ninguém O fará Mas também Essa obra É urgente Individualmente Ou seja Cada crente Tem essa missão A ordem Ide por todo mundo E pregar o Evangelho A toda criatura Foi dada a você Foi dada a mim também É uma ordem Individual Ela é Coletiva Ela abrange Toda a igreja Mas ela também É individual Porque nós Somos a igreja A igreja Somos nós Não é a denominação Não é a placa Não é o nome Mas é o indivíduo Paulo diz Não sabei Vós que sois Santuário Do Espírito Santo Isto é a igreja Nós somos a igreja Então é preciso Obedecer É isso que se espera Do obreiro Que conhece Essa verdade Mas Jesus avança Além de ver As multidões E ver A situação delas Que Aflitas e exaustas Como ovelhas Que não tem pastor Desorientadas Completamente Ele também Ele vê O tamanho Da seara Que é grande E ele vê A escassez De obreiros De trabalhadores Que são poucos Mas Jesus ainda Ele Vê Uma outra necessidade Aqui Veja só O que diz O verso 38 Rogai Pois ao Senhor Da seara Que mande Trabalhadores Para a sua Seara O que Jesus Está dizendo aqui Que há uma Necessidade De intercessores Existe uma necessidade De trabalhadores Mas também existe Uma necessidade De intercessores Ou seja Necessidade De oração A obra Não será feita Sem oração Ela precisa De pessoas Que intercitam E a oração Para que Deus Levante Mais trabalhadores Para a sua Seara Nós precisamos Orar E de repente Deus vai levantar Entre nós mesmos Essa experiência Que temos tido Aqui na Boas Novas Nós começamos A orar Comissões Nós começamos A envolver Comissões E o que Deus Tem feito É sempre levantando Pessoas dentro Da igreja Para o campo Missionário Então já tem Alguns anos Que é esse ciclo Que não se interrompe Nós temos Missionários Terminando Seminário Indo para o campo Aí já temos Seminaristas Indo para o seminário E assim vai indo Quando vai um Aí está indo o outro Para o seminário Formando Indo para o campo Também E levantando pessoas Dentro da própria igreja Para ir ao campo Missionário Mas conheço Uma centena De igrejas Onde nunca Se levantou Uma pessoa Para ir para o campo Missionário Eles ainda Têm Um contato Com missionários Mas missionários De outras igrejas Missionários De outras agências Mas não tiveram Ainda alegria O privilégio De ver Surgir Dentre os membros Ali Alguém separado Pelo Espírito Santo Para ir para a obra Que lhe foi designada Como aconteceu Lá na igreja de Etioquia Em Atos capítulo 11 Separai-me A Paula e a Barnabé Para a obra Que eu os tenho designado E a igreja Jejuando e orando Puseram as mãos E enviaram para o campo A igreja não tem direito De segurar Aqueles que o Espírito Santo Separou para a obra Ela tem que impor as mãos E enviar E apoiar aqueles obreiros Que devem ir ao campo Mas tudo começa Com oração O tamanho da visão De uma igreja É proporcional A vida de oração Que ela mantém Da mesma forma O tamanho da visão De um crente É proporcional A vida de oração Que ele tem E nós precisamos orar E a razão aqui É que Jesus manda aqui Roguemos Oremos Peçamos Supliquemos A Deus Porque Ele é o dono Da serra É ele quem vai mandar Os obreiros Warren Rivers Diz assim Quando orarmos Como Jesus Ordenou Então veremos O que Jesus viu Sentiremos O que ele sentiu E faremos O que ele fez Muito interessante isso Quando orarmos Como ele ordenou Então veremos O que ele viu Sentiremos O que ele sentiu Ele viu As multidões Ele viu a seara Ele sentiu Compaixão E ele Pregou Ensinou Curou Fez tudo aquilo Que o pai E havia designado Faremos O que ele fez Então Nossa oração Ela é dirigida Ao Senhor Da seara Ele é o dono Da obra A seara Não é nossa Não é da igreja A seara É dele Deus é o dono Da obra Não existe Ninguém mais Interessado Nessa realização Dessa obra Do que o próprio pai Nosso pai celestial Ele que tem O maior interesse De que essa obra Seja realizada O maior interesse É que o evangelho Se propague Até os confins Da terra Ele é o mais Interessado Que os campos Sejam semeados Ceifados Porque Está no coração De Deus missões É isso que está No coração de Deus Nosso Deus É um Deus Missionário Quando se trata De obra missionária Nós vemos A trindade envolvida O pai Amou o mundo De tal maneira Que deu o seu filho O filho Amou o mundo De tal maneira Que Deu a sua vida E o Espírito Santo Amou o mundo De tal maneira Que deu o seu poder Mas recebereis Poder Ao descer sobre vós O Espírito Santo E sereis Minhas testemunhas Tanto em Jerusalém Como em toda Judéia Samaria E até os confins Da terra Notem que fala Poder Recebereis poder Para quê? Poder para Testemunhar Recebereis poder E sereis Minhas testemunhas Poder para ser Testemunha Desse mundo E de que maneira? Simultaneamente É isso que nós Notamos aí O tanto como E até Não é Testemunhar Jerusalém Depois Samaria Judeia Samaria E depois Confins da terra Nós vamos alcançar Jerusalém Depois nós vamos Concentrar na Judeia Depois Vamos aqui Aqui Poso molhado Quando alcançar Poso molhado Aí nós vamos Ali Para Palmeiras Depois vamos Para Goiás Depois vamos Para o Brasil Outros estados Depois vamos Para outro Não É ao mesmo tempo Enquanto alguns estão Alcançando Jerusalém Outros estão Indo pela Judeia Samaria E até Os confins da terra Os primeiros crentes Não entenderam isso não E foi necessária Uma grande perseguição Ali no Atos Capítulo 7 E capítulo 8 Aquela perseguição Que Se iniciou Com o apedejamento De Estevão E aqueles Foram espalhados Por toda parte Por onde iam Pregar uma palavra Deus teve que Falar com Pedro Ali na casa De Simão Para que ele Fosse até A casa de Cornélio E sua família Que eram romanos Deus teve que Ter um encontro Com Paulo No caminho de Tarso Ali no caminho De Damasco Com Saulo de Tarso No caminho de Damasco E desafiá-lo Para ser o apóstolo Dos gentios Então foi uma luta Muito grande E parece que Continua assim Até que a igreja Entenda Que a obra dela Abrange o mundo Todo É preciso Enxergar Como Jesus Enxergou A obra Mas devemos Orar ao dono Da Seara Ele é o dono Da obra Ele é o mais Interessado Precisamos fazer A vontade dele E não a nossa Para que ele Mande trabalhadores Uma oração Muito específica Aqui Dificilmente A gente ouve Durante o culto De uma igreja Uma reunião De oração Houve alguém Pedindo Por obreiros Para a obra Você vai Por uma reunião De oração Ali 80% Pedido por saúde Ou por alguém Que está doente Lá mais uns 20 e poucos Por cento Alguém pedindo Por trabalho Por alguma coisa Material Física Alguma necessidade E não há nada Para responder Essa oração Porque é a vontade Dele Com toda certeza Você vai fazer Uma oração Que é segundo A sua vontade Deus quer alcançar O mundo Ele quer cuidar Da Seara E Ele se agrada Quando nós fazemos Uma oração Dessa forma Pedindo que Ele levante Trabalhadores Para a sua Seara Então O que manda Trabalhadores É Deus quem chama É Deus quem Comissiona Ele envia A igreja ouve Reconhece o chamado Consolido em Viva É isso que É o processo Mas mande Trabalhadores Para onde? Para a sua Seara Há muitos lugares Há muitas maneiras De trabalhar Na Seara Pensando um pouco Na igreja local Me referindo A igreja Estão evangélica Boas Nova Que é a Nápos Onde nós estamos servindo Nós estamos procurando De todas as maneiras Exceto esse tempo De pandemia Que nos limitou Até mesmo De reunir presencialmente Quanto mais De entrar Em contato Com muita gente Com pessoas Que não tem Jesus Mas No tempo normal Antes Depois também Nós estamos aguardando Esse tempo Nós estamos procurando Envolver com crianças Ministério infantil Com Acampamentos Com cultos infantis Com EBFs Com Escola bíblica Permanente De todas as maneiras Também com Jovens E adolescentes Com Programas voltados Para eles Com cultos de jovens Clube de adolescentes Mas também Com idosos Com ministério Com idosos Voltado para os idosos Alcançamos os idosos Com os casais Nós estamos Se envolvendo Com evangelismo Através de esportes Para alcançar O pessoal Ao redor da igreja Então trabalhando De todas as maneiras Com grupos Pequenos Nos bairros Com estudos bíblicos Durante a semana De todas as formas Anunciando o evangelho Porque Esta é a seara Ao nosso redor Mas também Enviando missionários Orando por eles Sustentando Cooperando Apoiando De todas as maneiras Para que também A seara mais distante E os confins da terra Sejam Alcançados Pelo evangelho A seara é dele Mas nós somos Os trabalhadores E precisamos Trabalhar na seara Meus irmãos Nós precisamos entender Que o rebanho E a seara São grandes E os trabalhadores São poucos O trabalho É duro Preciso Dedicação Precisamos entender Que a seara De Deus Mas É nossa Responsabilidade De compadecer De orar E de trabalhar Na seara A igreja Precisa ir Até as multidões Como Jesus Foi até as cidades E povoados A igreja Precisa se compadecer Das pessoas Como Jesus Se compadeceu Porque elas estão Aflitas E exaustes A igreja Precisa concordar Com Jesus Que a seara É grande E os trabalhadores Continuam sendo poucos E finalmente A igreja Precisa orar Como Jesus Orou Para que Deus O dono da seara Mande Trabalhadores Para a sua seara Quem hoje A noite Se dispõe A orar Por trabalhadores Para a seara Quem hoje A noite Se dispõe A trabalhar Na seara De Deus É um desafio Que eu quero Deixar Para a amada Igreja Recebam O meu abraço Muito obrigado Pastor Elias Por essa oportunidade E que Deus Nos abençoe Nesse propósito De servir a Deus Em missões Quero orar Mais uma vez Por vocês Me despedindo De vocês Nesse culto De missões Pai querido Muito obrigado Pela existência Dessa igreja Imposo molhado Uma igreja Que tem servido Muito obrigado Pela vida Do pastor Elias Te peço Que o senhor Continue abençoando Ele A sua família Também Esta igreja E que Com esse desafio De missões Eles possam Se envolver Ainda mais Nesse propósito De fazer Tudo aquilo Que for possível Com aquilo Que o senhor Tem dado Com o desafio Que tem recebido De se envolver Com essa obra Rogando ao senhor Da seara Que mande Trabalhadores Para a sua seara Mas também Colocando Suas mãos À disposição Do senhor Para realizar Essa obra Quero que o senhor Nos abençoe Que o senhor Continue falando Aos seus corações Isso Te peço Em nome de Jesus Um grande abraço Para os irmãos Muito obrigado Pela oportunidade Amém Pastor Jadir Obrigado Por esta maravilhosa E poderosa Palavra de Deus Que com certeza Falou aos corações De cada um dos ouvintes Nesta noite Eu peço a você Eu peço a você Agora que Aonde você estiver Que curve A sua cabeça Vamos nesse momento Meditar Naquilo Que o teu servo Nesta noite Falou Com certeza Como ele falou Comigo E com certeza Ele falou Com você também Nesta noite Amém Feche seus olhos E vamos orar Querido Deus Obrigado Porque nesta noite Podemos mais uma vez Ouvir Da tua palavra Uma mensagem Desafiadora Para o nosso tempo Aonde, ó Pai Muitas igrejas Têm perdido A visão De missões Têm perdido A visão De doar Quantos, ó Pai Estão envolvidos Só em receber E esquece Que a Seara É grande Poucos São aqueles Que querem Orar Que querem Interceder Que querem Contribuir Que querem Ofertar Que querem Ir ao campo Aonde estas pessoas Estão Deus O Senhor Ainda No nosso tempo Tem levantado Pessoas Dispostas A Reduciar E ir Levar A tua preciosa Palavra Nesta noite Nesta noite Ó Deus Aumente A nossa Visão Que possamos Ter uma Visão Ampla Do reino Nos dê um Coração Sensíveis As almas As almas Que estão Perecendo Sem salvação Ó Deus Que a tua palavra Ela possa Sair das quatro Paredes E alcançar Corações Sedentos Corações Desesperançosos Ó Deus Venha Nos Trabalhar No nosso Coração E que possamos Ter uma visão Ampla Do reino Dos céus Que está Branco Para sempre Ó Deus Sem crente Neste momento Não colher As drogas Vão colher A prostituição Irão colher O alcoolismo Irão colher Ó Deus Ajude-nos Que de uma forma Possamos Contribuir Com aqueles Que se dispuseram Com aqueles Que estão À frente Com aqueles Que estão No campo Com aqueles Que renunciaram Famílias Renunciaram Confortos E estão Levando A preciosa Semente Ó Senhor Nos abençoe Para que realmente Possamos Ter um coração Aberto Para abençoar Para orar Para interceder Por estes Que estão Levando A Tua Palavra Abençoe A cada um Dos irmãos Que tem sido Fieis Em suas Contribuições Que tem Orar Por aqueles Que estão À frente Ó Deus E nesta noite Lembramos Daqueles Que estão Nas aldeias Que estão Nos ribeirinhos Que estão Nas cidades Que estão Lá Com o propósito Apenas Para semear A Tua Palavra Ó Deus Esteja guardando A vida De cada Um deles E retribuindo Todos os seus Esforços Para pregar E anunciar Boas Novas De salvação Ó Senhor Obrigado Mais uma vez Pelo Teu Servo Que nesta Noite Se dispôs A entregar Este recado Do trono De Deus Para os nossos Corações Abençoe Que possa Frutificar Que possa Crescer E gerar Frutos Em cada Coração Em cada Alma Que nesta Noite Ouviu A Tua Palavra No nome De Jesus Cristo Ó Pai É que nós Oramos E agradecemos Amém E amém Amém Glória a Deus Amém Quantos foram Abençoados Nesta noite Com esta Palavra Diga amém Amém Glória a Deus Pastor Jadir Mais uma vez Queremos De uma forma Grande e especial Agradecer O irmão Por ter trazido Esta poderosa Palavra Que Deus Esteja abençoando O irmão Abençoando O ministério Abençoando A família No nome De Jesus Um abraço A igreja Que está em Vangélica Boas Novas Aí em Anápolis Que Deus abençoe A todos No nome De Jesus Amém 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 Obrigado.